Fala galera, beleza? Eu sou o Toto das Anas e esse é o quadro Curiosidades e hoje veremos as construções mais excêntricas já construídas. Bom galera, esse é o quadro Curiosidades e hoje veremos as construções mais excêntricas já construídas. Vamos lá então, o primeiro, Hard Rock Café em formato de guitarra. Isso aí Turco, o novo Hard Rock Café será feito em Miami, Estados Unidos. Vai ser um edifício de 34 andares em forma de uma guitarra elétrica. A construção já começou e vai custar 1.500 milhões de euros. Rapaz, dá 6 milhões de reais. Uau! Isso mesmo Turco, o edifício em forma de guitarra irá 800 quartos, restaurantes e um complexo de piscina que irá custar 100 milhões de dólares. 84 milhões de euros. O investimento criará 20 mil novos empregos na Flórida e será inaugurado em 2020. Caraca, ano que vem brother, tá chegando. Uau! Pera aí, não é na Flórida que passa aqueles furacões? Rapaz, vai levar isso longe. Cara, perigoso, hein? O prédio é meio alto aqui. Sei não. Vamos ao segundo. Uber Plains Exhibition Hall. Enfim. Sofia? Urban Planning Exhibition Hall. É isso aí. Construção em forma de violino. Isso mesmo Turco, é um prédio na cidade de Ruanana, China, chama a atenção de músicos e arquitetos do mundo todo. E se tornou o cenário de fotos de muitos turistas que vão ao local. Em forma de piano e violino, o Uber Plains Exhibition Hall foi construído em 2007 para estudantes de arquitetura. Caraca, velho, estudantes. Isso mesmo Turco, estudantes da Universidade de Hafer, junto com uma empresa de design e decoração. O local serve como espaço de exposições para projetos de construções modernas e criativas para a região. O edifício também tem duas salas de concertos. É usado por estudantes de música de uma escola local. Que louco, velho. Terceiro. A Casa Sapato África do Sul. Vamos lá, Turco. O artista e hoteleiro Ron Van Zil construiu e deu a sua esposa um conjunto de chalés, incluindo uma em forma de sapato. O chalé conta com uma área de camp, restaurante, piscina, bar, sendo aberto para turistas e um ótimo lugar para se passar as férias. Olha, que legal. O maridinho deu um sapato arquitetônico para a esposa. Seguindo a casa de sapato, temos outros na Pensilvânia. Hanne Shoes House. Olha, é bem assim que fala. Perguntar para a Sofia. Sofia? Hanne Shoes House. Hanne Shoes House. Eu sabia que tinha um sotaque. Pensilvânia, Estados Unidos. Uma das atrações mais bizarras dos Estados Unidos está à venda. A casa em formato de sapato, construída em 1948 pelo milionário Malo Reines, foi colocada à venda pelos atuais proprietários, Ruth Charles Miller. E está cotada em 120 mil dólares. Rapaz, dinheiro. A casa fica na cidade de Halland, na Pensilvânia, e tem três quartos, dois banheiros. Seu dono original tinha uma loja de sapatos, que originou arquitetura. Tá explicado. O cara era sapateiro. Fazia uma casa de sapato, por que não? Sua neta comprou a casa em 1987, e após algumas reformas, ela foi vendida para o casal Miller, em 1995. Hum... Agora eu entendi, porque tem duas fotos. Se vocês perceberem, essa é a foto mais antiga, até pela qualidade da foto. E essa é a foto mais nova. É, a netinha deu um tapinha na casa e vendeu a casa. Tá certo. Vamos ao próximo. Quarta. Casa de cachorro, Nova Zelândia. Seria apenas mais um centro de informações turísticas. Pegar as informações locais, entendeu? Isso mesmo, Turco. Mas ele próprio se tornou uma atração turística em si. Quem visita a pequena cidade de Tiral, no norte da Nova Zelândia, e quer saber mais sobre o local, deve procurar um grande cachorro branco. Ah, meu Deus. No rino, Turco, é isso mesmo. Um cachorro branco. O centro de informações fica em um prédio de metal construído em forma de um cão. Um cachorro. Uh, 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 uh A cabeça do cachorro foi construída pelo artesã local, Steve Clutter. O prédio foi inaugurado oficialmente em setembro de 1998. Show de bola. A galera meteu a mão na massa. Tem outra casa aqui, seguindo a casinha de cachorro. Essa daqui ficou nos Estados Unidos, cidade de Cotterholder. Vou perguntar pra Sofia aqui. Pera aí. Sofia? Cotterholder. Cotterholder. Vocês entenderam, né? Isso mesmo, Sofia. Construído em forma de cachorro com decoração totalmente canina, que foi produzida pelo artista Dennis e Francis, essa casa fica ao lado de uma loja canina, com amplo estacionamento. É uma casa de forma de cachorro, uma espécie de parque para cachorros, que é um hotel. Uma pousada para cachorros. Caraca, uma pousada para cachorros. Em forma de cachorro, claro. Com cama, café da manhã, além de arte e estilo serra de corrente, ou seja, uma arte de corrente para amarrar o cachorro. Lá também existe um estúdio para tirar fotos de cachorros e muito mais. Que louco, um hotel para cachorro. É isso mesmo? Não, não, Turco. É isso mesmo. Que troço interessante. Se teu cachorro está estressado, já sabe onde levar, né? Cara, ainda bem cachorro não fala, né, cara? Já pensou? E aí? Estou estressado. Leva para Cotterholder. Pode ir? Ai, meu Deus. Quinto. Casa Gato. De Ketzin. Não é de Ketzin. Vamos perguntar para a Sofia. Sofia? De Ketzin. De Ketzin. Ah, não. É alemão. Sofia? Die Ketzin. Die Ketzin. Anda, eles falam com raiva. Die Ketzin. Os gatos. Tradução é de alemão. É uma escola em... Não vou nem arriscar a falar esse nome. Nã, 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 nã. Escuta só. De novo. Voivatsaya. Enfim, é esse o nome. É uma escola em Voivatsaya. Na Alemanha, totalmente projetada em forma de gato. Pelo artista Tomi Angerer. Não é Tomi Angerer, porque é alemão. Hoje vai ser foda, hein? Tomi Onara. Tomi Onara. Tá mais pra japonês. Tomi explica que seu projeto foi desenvolvido para as crianças que sentem medo no primeiro dia da aula. Oh, que bonitinho. Para não tornar uma experiência traumática, ao invés de entrar na escola, a criança vê um lugar bacana, especial, em forma de gatinho. Gostei disso, cara. Solta o miau aí. Sexto. Edifício Peixe na Índia. Pede o peixe como sede de departamento de pesca na Índia. O governo indiano criou a sede de Conselho Nacional de Desenvolvimento da Peça na cidade de Ronderader. Sofia. É indiano, né? Enfim, o prédio chama atenção por ter sido projetado com forma de um peixe. O órgão coordena parcerias comerciais para vendedores de pescado em todo o país. Interessante. Gostei desse tratado da Índia. Sétimo. Edifício sede de Longaberger, em Newark, Estados Unidos. Sofia. Longaberger. Hã? Longaberger. Hã? Longaberger. Longaberger. Quase acertei. Vamos lá. E esse tempo, o edifício de 16 mil metros quadrados inaugurou em 1997. O fundador da empresa Dave Longaberger, originalmente, queria que todas as empresas seguissem a forma de cestinhas. Mas apenas a sede foi inaugurada antes de sua morte. Hoje, permanece tragicamente abandonado. Pô, abandonado? Abandonado, cara. Cara, você tem que dar um belo estúdio, hein? Rapaz, se cada vidrinho desse for um andar, são vários estúdios. Dá um complexo de estúdio. Partiu dos Estados Unidos. Tá abandonado mesmo. Oitavo. Big Docker, Longaberger, Nova York, Estados Unidos. Construído em 1931 pelo criador de patos, Martin Maurer. Nada mais óbvio. O cara é criar patos. Não pode ser uma casa de patos? Isso mesmo, Turco. A estrutura foi projetada para vender, adivinha você, patos, seus ovos. Eu acredito. Com seu formato em comum e localização estratégica atraindo muitos consumidores, inicialmente construída em uma rua movimentada em Riverhead, em Nova York. O edifício foi construído quase que inteiramente de malha e arame em concreto para sediar uma loja de presentes. Tá certo. Por que, senhor? Uma loja de presente, bora de pato. Fazer o quê, né? Nono. Casa privada. Hã? Casa privada, província de Sul-Hong, na Coreia do Sul. Bora dar cagada? Tô de boa, Turco. Essa casa de dois pavimentos e 420 metros quadrados foi originalmente construída em 2007. Para Sim J. Duke. Antigo congressista e prefeito da província de Sul-Hong, na Coreia do Sul. Apelidado de senhor privada pelos objetivos de carreira. Senhor privada. E aí, privada? Beleza? Porra, amor. Vamos lá, Turco. Sim, como era chamado, foi um devoto das melhorias das condições dos banheiros no país. Um dia ele falou em uma assembleia. O banheiro também é um espaço central do morar, que possui cultura. Tá. Eu vou lhe fazer uma arte e já volto. Após a morte de Sim, em 2009, a residência particular foi transformada no museu da privada. Como? A museu da privada. Hoje tá bom esses vídeos. Hoje tá... show. O edifício tem quatro banheiros. Um deles com janelas do piso ao teto. Uma parede de vidro. Que ficam patas com apertar de botão. Ainda bem, né, cara? O cara tá cagando. Ô, cagão, aperta o botão, hein? Décimo. Museu da Cultura de Chá, Meitã, China. Bora dar um rolê na China. Bora, Turco. Oficialmente erguido com o maior bule do mundo em 2010. O museu se ergue na altura de 78 metros. Com diâmetro de 24 metros. Caraca. É grande, hein? O edifício inteiramente devotado aos bule. O museu, de quase 500 metros quadrados, em Meitã, possui uma rica história que envolve os chás, conhecido como a capital chinesa, e onde nasceu o chá verde chinês. Hum... Agora entendi. É a capital do chá. Por isso que o bule é meio grande. Tá certo. Que fantástico. Amei! Bom, galera, isso foi mais um vídeo no meu canal. As construções mais bizarras do mundo. Espero que tenham gostado, quem gostou, bizarras não. Mas excêntricas. Vamos chamar de construções excêntricas. Porque é uma obra de arte. Espero que tenham gostado, quem gostou já sabe. Se inscreva, compartilha, dá um joinha, não. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Até semana que vem. Com mais vídeos. Fui. 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 Fui.